Um único som, um pulsar, representa tantas coisas. A magia da vida move as pessoas e é ela que nos faz acordar todos os dias para cuidar, amar e proteger. Somos mais de 2 mil profissionais atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças. Uma família que cresce e evolui constantemente. Pessoas que amam pessoas, conectadas pelos mesmos valores. E que buscam continuamente novos conhecimentos e tecnologias para tratar nossos pacientes com o que há de melhor. Cada pessoa que chega aqui é única e especial e merece toda a atenção e esforço. Um cuidado que vai além da técnica. A essência e o comprometimento das Irmãs Vicentinas estão presentes em nosso dia a dia. Em cada ação, cada palavra, em cada gesto. E a soma desses esforços consolida o Graças a cada ano como uma instituição de excelência em serviços de saúde. Acolhemos pessoas de todo o Estado, país e de outras partes do mundo para tratamentos de alta complexidade. Como transplante de medula óssea e hepático. E oferecemos uma estrutura completa, com centros especializados para tratamentos e diagnósticos. Nós acreditamos que podemos nos renovar sempre. Possuímos um tradicional programa de residência médica. E também contribuímos com a formação de acadêmicos de medicina e de outras áreas da saúde. E para poder espalhar ainda mais o nosso compromisso pela vida, somos hoje uma rede de carinho. Administramos outros hospitais do sul do Brasil. E somando todos os nossos atendimentos, mais da metade são para pacientes do Sistema Único de Saúde. O Graças conecta pessoas unidas pela dedicação e respeito pelos outros. Desde 1953, referência em tratamentos, exames, atendimento e carinho. Hospital Nossa Senhora das Graças. O Graças a Deus. O Graças a Deus. O Graça. O Graças a Deus. O Graças ao la provedor.